e aí galera beleza sejam todos bem vindos ao meu canal hoje vou tá trazendo uma dica aqui bem da hora que é de como você desativa os aplicativos de sistema né tem os aplicativos que são úteis e outros nem tanto então por isso a gente vai tá fazendo a desinstalação dele que é quero pedir para você que não é inscrito no canal ainda que se inscreva para tá ajudando aí deixa aquele like para dar uma forcinha e vamos lá a gente vai abrir que o menu as configurações a gente vai descer aqui até aplicativos ele vai me dar de cara que logo os aplicativos que eu fiz o download eu vou deslizar aqui para o lado e vou procurar uma água que deixa todos os aplicativos aqui a água todos vai mostrar todos os meus aplicativos talvez o seu tem uma configuração diferente talvez o seu tem uma configuração em cima tal você pode clicar que ele vai te dar a opção de mostrar todos os seus aplicativos instalados eu vou procurar aqui qualquer aplicativo do sistema ou vou fazer um teste aqui com a play música eu vou clicar no aplicativo aqui eu vou nessa opção de desabilitar ele vai me dar uma mensagem tal que se eu desabilitar irá tornar oculto tal eu vou selecionar aqui em sim pronto a partir desse momento já foi desabilitado é podem perceber que ele não tá mais na minha água de aplicativos instalados ele vai ter essa água do lado aqui eu vou deslizar a água desabilitado vai ter ele mais outros aplicativos que eu desinstalei para você fazer instalar novamente ativar né você vai selecionar ele vai colocar habilitar celular talvez alguns aplicativos você não consiga habilitar por aqui porque talvez ele até suma do seu aparelho você tem que ir até play store e fazer o download dele novamente ou talvez só a instalação talvez ele já esteja lá com a opção só de fazer habilitar ele novamente é importante fazer isso daqui desabilitar alguns aplicativos que não que não tem muito uso sem frequente porque aumenta consideravelmente né o uso da bateria do seu celular e também seu plano de dados vai ter pouco uso em relação a eles porque tem alguns aplicativos que consome dados em segundo plano e tal e é bem interessante usar essa dica beleza então é isso nos vemos no próximo vídeo e é nóis